E aí galera, estamos de volta E continuando nossa campanha O seu objetivo aqui é reduzir a decadência Que ainda Está na nossa Linha É um pouco, mas ainda está Nosso tio Filha da puta Ninguém gosta da gente A gente está com problemas sérios A gente não vai conseguir reduzir a decadência tão cedo Vamos continuar aqui Vamos tentar tomar esse cara que ele se rebelou O bonitão se rebelou E a gente voltou a fazer um pouco de dinheiro A esposa está grávida Vai ser muito bom E a gente está Posição de Marshall Isso aqui Marshall Legal Vamos Blackmail Não, obriga Obriga o Vassalo Está pancada, é isso aí Não quer Se não quer Bem Patrieta Victory Já estamos com Sim Agora você vai preso Idiota Ok Ok Vamos lá Vamos comprar um presentinho Em forma do meu amor Fazer um torneio Puta merda 38% de chance 38% É claro que ele não quer vir para a corte É preso Não posso correr o risco De ficar Tendo problema Com isso Observar o ramadã Apodrecer lá Perder um decadência Ninguém vem Todo mundo está puto Comigo Opa Todas as Ambição é ter um filho Está difícil Personal interaction Vamos ver se está melhor Melhorando aqui a relação É Já tem alguns Que já começaram A não ficar menos sem 1023 Training grounds Builder Builder A new vault Castle lock Baixo Ok Opa, um filho Aê Vamos precisar melhorar a diplomacia Melhorar a diplomacia Porque tá tenso Negócio aqui, viu? Complicadíssimo Do jeito que tá Esse trem doido Vamos ver o que a gente vai fazer Tamo ganhando Tamo fazendo Vamos ver Family Nossa Beleza Ah, vamos vir aqui Tá, Dijon Emirado de Alexandria Emirado de Alexandria Conseguiu, hein? Emirado de Siracaya Tá Vamos ver Vamos ver O que é isso aqui Nossa, menos Sem de opinião Ok O que é isso aqui? O Emirado de Sirenaica para você. Eu quero só isso aqui para mim, o resto eu vou passar a régua. É, Threat está bom aqui. Eu não consigo fazer nenhuma Threat porque ninguém gosta de mim. Tá, então beleza, vamos ver que aqui já foi. Vamos ver aqui, esse é Alexandria, Emirado de Damieta, é o nosso primo, vamos ver aqui. Emirado de Sirenaica. Opa, peraí, esse cara tem... Emirado de Damieta. Emirado de Sirenaica. Fortinho, hein? Emirado de Sirenaica. Estar com esse cara aqui. Vamos ver meus títulos. Ah, por que ele não vai aceitar? Uma fravassalização. Ah, é um rebelde que tomou. Emirado de Sirenaica. E aqui... E aqui... E aqui... Também não. Tá bom. Então vou ter que tomar. Tá, vem pra cá. Aqui... E aí... Estou preso, não sei porquê. Ah, tá, mas por quê? 58% 59% 57% Ok, onde é que ele está? Ah, isso aqui era meu e eu nem sabia. Não sei por que eu prenderia a minha mãe, mas... Ah, não sei por que eu prenderia a minha mãe, mas... Ah, resistiram meus impulsos. E torturar ele. Vamos torturar. Vamos torturar. Vamos ver quem mais pode ser preso. Ah, a gente não está com nenhum leve, né? Não. Puta, dei alguma coisa para alguém aqui. Ah, os caras estão se pegando aqui. Vamos ver o que eu fiz. Emir of Bohemia. Ah, tá. Ele pediu isso e eu dei. Isso que ele falou. Basicamente. Ah, vamos ver. Herdei as paradas do meu meio-irmão. Todos os títulos. Tá. Beleza. Por que que eu ganhei aqui? Tá. Ok. Ok, ok. Ok. Vamos ver aqui também. Vamos ver se eu tenho um filho aqui que posso dar essa terra para ele. Vamos ver se eu tenho um filho aqui. Esse herdeirinho aqui vai ganhar Aksum, né? Aksum. Ele tem zero anos de idade. Ele tem zero anos de idade. E esse também tem zero anos. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver se está cheio. o chão. Beleza vamos terminar aqui primeiro, depois a gente vê isso aqui, não tá tão ruim ainda que o cara chamou os dois morroquinhos para vir para a treta. Bacana, só esperar baixar aqui que eu já explodo ele ali, olha só, você tá pegando aqui hein, vamos lá, termina. Aí, aqui, pega aqui e vem para cá. Beleza. Estourar aqui debaixo. Ah, tá fugindo? Não dá tempo. Peguei você raparigo. Ah, talvez você pegue meu terreno. Não tem problema não. Eu vou pegar o C. Ah, não vai dar tempo. Ah, eles estão brigando. É, na monarquia a gente já não pode, o cara já não... Ah, puta que pariu, tem que ficar o tempo todo de olho nesse pau no cu. Vamos ver se eu consigo alguém para matar ele não. Cadê? Eu já tô com tirania já. Não. Pris. Pris. Priso, aqui. Priso. Aqui. Priso. 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 Aqui. Desculpa aí, mas não estou podendo ajudar ninguém. Ahn... É, matou? Abraça. Paranoico... Interesting... Vou tentar aqui. E o Sponsor Between... Tá. Ahn... Ganhar um ponto de diplomacia. Vai, queira, queira, queira... Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vou terminar aqui. Vamos lá. Vamos tomar essa... Uma coisa interessante disso tudo é que... Olha, o pau tá quebrando ali em cima, hein? Caramba... Mais um filho... Vamos terminar aqui... Acho que agora dá 100%. Não deu 100%. Tá... Vou ter que entourar aqui também. É... Vamos ver... É... Aqui a gente pega aqui essa terra... E aí... Mais uma esposa grávida... Olha lá... 50% É... Vamos ver... Tá complicado... 50% de decadência... Tá alto... Tem que fazer umas guerras santas aí... Aqui... Vai expirar aqui... Como é que tá... Deixa eu dar uma olhada nesse... Religião... Não faz... Sane... Sane... Sia... Sani, Shia, Conclasti, Tengri, Subens, Católico, Sani, Shia, Conclasti, Tengri, Subens, Católico, Beleza, vamos lá. Vamos lá, tá quase acabando aqui. Vamos ver se dá 100%. Vamos ver se dá 100%. Tá, não. Não. Tive que subir o leve. Tive que subir o leve. Não teve jeito. O cara tá atacando aqui. Puta, essa ilha de merda. Como é que eu vou chegar nessa ilha? É. Eu vou ter que arregaçar tudo aqui. Vamos dar um split. E vou subir pra cá também. Cacete. Essa ilhazinha de merda aqui. E aí. E aí. Juntando aqui. Acabou. Aqui. Vou pegar um. Esse general. Esse general. Esse general. E esse general. Dá um auto balance. Vamos atacar aqui. Não, não. Certear. Cácer. Esse. É. Isso aí é o caminho, né? Explicar pro filho qual é o. O medo e não arregaçar o moleque. Beleza. Conseguimos aqui. Agora vamos atacar aqui. É o mar. Casamento. Casa aí. Grandvisor. Arquipto. Securando. Abreta de piso e ralentão. Consciveramos uma subir e um perigo. Abreta de piso. Ah, ele já foi. Ah, ah. Ok, eu tenho que ir sim, 92. Vamos atacar? E aí E atacando a 22 assim E aí Esses membros decadentes. Membros decadentes. Vamos reduzir, pô. Vamo lá, vamo lá, vamo lá. Preciso de cem por cento. Não. Urssup. Vem aqui. Pega. Sem prestígio. Rapaz. Vai apodrecer na cadeia. Apodrecer na cadeia. Vai apodrecer na cadeia. Vai apodrecer na cadeia. E vamos ver se... Se encerra aqui. Não tenha paciência. Vai apodrecer na cadeia. Vai apodrecer na cadeia. Vai apodrecer na cadeia. E aí. Vou dar. Clamp. Hold the bar. Hold the bar. A CIDADE NO BRASIL Holy War Holy War também. Aqui é Holy War pra todo lado. Vou trocar. Vou atacar. Vamos atacar aqui. Vamos atacar aqui embaixo. Deixa o level 4. Vamos atacar aqui. Não vai fugir não. Hum, fugiu. Vem, aqui vai cair. Não vou soltar ninguém. Pode ficar puto. Pode fazer o que for, mas não vai rolar. Porque se eu deixar aqui, eu preciso tomar logo esse negócio e eu protei meu decadência. Puta que pariu. É o tempo todo. É o tempo todo. O cara fodendo o esquema. Puta merda. Vamos lá. Que deu. Agora eu vim matar aqui. Ah, tá. Esse cara é nosso do Surrender. Beleza. 10 de decadência. Onde é que ainda é inimigo. Esse aqui. Beleza. Opa. Perfeito. Matar mais um. Mais humanidadezinha dele aqui. E aí eu acho que com isso eu consigo. Eita merda. Eu preciso reduzir. Olha lá. Decadência de novo. Caraca, bicho. Ficar de olho na decadência o tempo todo ali em cima. Ok, ok. 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 Far peace. 10 pontos a menos de decadência. Beleza. Aonde que tá você de novo? Lá em cima. Oh, filha da puta. Vamos ver. Botar um zero ela aqui. Outro zero ela aqui. Auto balance. E. Botar a Paula pra cima. Aqui, vamos ver. Aqui a gente vai continuar aqui embaixo. Vamos lá. 46. Tem a decadente aqui, né? Vamos ver. Vamos ver se eu consigo. Cadê? Como é que eu tô aqui? Eu já tô tirando. Um não. Mas a relação continua meio que uma merda, né? Então, você... Então, você... Vou prender. Prism. Beleza. Vou levar o leve. Ok. Ok. Aqui. E aqui. 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 Vamos ver. Tá. Então, a gente vai botar o... Tá aqui. Outro aqui. Outro aqui. Vamos botar o balanço. E vamos atacar. Cadê? Aí. Vai ser assim agora. Não compartilhou. Não compartilhou. Não participou. Abraçou. Vou jogar aqui. Ok. Beleza. Vamos lá. O que é 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 que é? Ouvir. Não, é que aqui tá. Ouvir aqui. Vamos lá, cadê o outro restaurante? Vamos subir. Vamos vir aqui, deixa eu ver. Não, é que ainda tem mais um level. Aqui, aqui vai bem. Bem, a gente fica por aqui e até o próximo episódio. Um abraço.